Já me vou para ver se me olvidou de esa ingrata que nunca vivida já não há fé não há amor nem esperança em minha vida toda se acabou já não quero desearle mala suerte nem pedirle que vuelva a meu lado só quero que sofrá como susto que que me 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 Só sinto deixar meus pobres pais Os seus consejos não supe compreender O destino e a sorte nos condener Eu me conformo com o meu próprio padecer O destino e a sorte nos condener O destino e a sorte nos condener Obrigado.